Fala meus amigos do canal Edson Trabaque, esse vídeo de hoje eu venho fazer Já há muito tempo estava querendo fazer esse vídeo É a respeito gente, dos inscritos do seu canal, certo? Os seus inscritos, ele tem caído ultimamente? Ele tem aí diminuído aí, você perdeu 10, 20, 30, até 100 Como eu estava te falando, você perdeu uns inscritos por um período aí E eu vou falar nesse vídeo porque desses inscritos seus está caindo Gente, pode ficar tranquilo, mas fica no vídeo até o final que você vai saber passo a passo Então vamos para o vídeo e chega de rola falando para vocês gente O YouTube todo ano ele faz uma mini varredura aí nos canais Como assim Edson? O YouTube faz uma mini varredura Ele faz uma mini não, ele faz uma extensa varredura em todos os canais do YouTube Para quê? Para um objetivo Conta spam Todas as contas que estão inscritas no seu canal Se elas forem detectadas como spam, certo? Elas vão caírem, vão sumirem, vão, 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 não tem jeito Como assim é? Deixa eu explicar para você como que são essas contas Uma das contas spam é quando uma pessoa começa um canal no YouTube A primeira coisa que ela faz é querer comprar inscritos Aí ela encontra uma pessoa muito bacana, muita gente boa Que oferece inscritos para ela Como aconteceu comigo lá no começo, quando eu iniciei o canal Oferece inscritos para ela e fala que os inscritos são reais E enche aquilo todo de informação Como tem aí muitas propagandas aí no Facebook, no YouTube E até mesmo aí, certo? No YouTube tem sim essa propaganda Eu já vi com meus próprios olhos, certo? Com certeza em forma de anúncio diferente Falando que é para impulsionar as suas redes sociais Falando ali que está, assim, que te ajuda a crescer as suas redes sociais É pura mentira Eles vão colocar lá um monte de spam no seu Facebook, no seu Instagram E também somente aí no seu YouTube, né? No seu canal do seu YouTube Um vídeo para você, rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo Essas contas que você comprou Você pode ter certeza que elas vão cair todas Se não cair hoje, nesse ano, cair no próximo ano Como eu falei, né? É uma vez por ano aí que o YouTube faz essa varredura minuciosa aí nos canais E elimina as contas spam, né? Principalmente as pessoas que comprou inscritos Aconteceu comigo no início, os olhos enchem Com certeza, gente, vai encher Porque você abre um canal no YouTube O seu objetivo No início, você quer ver números Você quer ver lá 500 inscritos, 200 inscritos 100 inscritos, 1.000 inscritos, 2.000 inscritos Então você quer ver números Só que não adianta Não adianta Entra números, mas não entra visualizações Não entra curtida Não entra nada Então é mais fácil você ter 10 inscritos E quando você postar um vídeo, esses 10 inscritos Visualizar o seu vídeo Porque aí é sinal que você está crescendo Dias após dias Do que você ter 1.000 inscritos E quando você posta um vídeo, você tem 10 visualizações Então, infelizmente, essa é uma da realidade de canais aí no YouTube YouTube famosos, gente Se você observar canais aí de YouTube O YouTube que tem 1.000 inscritos Com vídeos com 10.000 visualizações O YouTube que tem canal com 20.000 inscritos Com vídeo que tem 500 visualizações O YouTube que tem aí A extensa, né? Númeração Até já vi canais no YouTube aí Com 1.000.000 de inscritos E somente 100.000 50.000 Mil visualizações 10.000 visualizações Então, pela quantidade de número de inscritos A quantidade de visualizações A gente consegue perceber que, às vezes, existe uma numeração ali errada Ou alguns inscritos foram para aquele canal Através dos shorts Porque os shorts é assim Eu tenho um canal no YouTube chamado Edinho Capixaba Eu coloco nele muitos shorts Só que eu tenho ali 12.000 inscritos reais 12.000 inscritos reais Está chegando a 12.000 inscritos O que acontece com as minhas visualizações? Eu posto um vídeo Quando eu posto um shorts Ele tem uma ampla visualização Quando eu posto um vídeo normal Simples Aí ele tem 10, 20, 30, 50 Como eu estava te falando, meus amigos Então, infelizmente Deixa eu ajeitar o celular aqui Como eu estava te falando Então, infelizmente, se você esqueceu A conta do seu Gmail O seu Gmail, a senha E o seu Gmail está no seu celular Não formata Se você tem que formatar o seu telefone Por alguma coisa Por alguma questão, né? Segurança Até mesmo Ou sei lá Você quer formatar para limpar o seu celular Pensa antes O meu Gmail está aqui? Tá Então, você vai lá Lá no seu Gmail Gerenciar conta Muda a senha do seu Gmail Para quê, Edson? Para quê? Para que você Quando você formatar Aquele Gmail que estava lá no seu celular Ele vai ser solicitado A senha dele Quando você iniciar o seu celular Ele vai ser solicitado Então, aquela senha Você vai colocar o seu e-mail Sua senha Pronto, né? Não vai precisar de fazer outro Gmail Para você Não vai precisar de fazer outro Gmail Né? Para que você possa Estar aí Certo? Está Fazendo outro Para entrar no seu Facebook Né? E assim por diante Então Procura, gente Utilizar senhas Que você vai conseguir decorar Pega a senha Nota no pedaço de papel Se você esquece E pronto Ou usa senha padrão Para todos os seus e-mails Eu faço assim Às vezes até eu esqueço Mas eu vou lá e recupero Eu vou lá e troco a senha, né? Eu não preciso perder Aquele e-mail Eu não preciso perder Aquele Facebook Eu não preciso perder Eu perdi alguns Facebook no passado Hoje em dia Eu não recuperei eles Por quê? Eu tenho um ou dois Facebook perdidos Que o próprio Facebook excluiu depois Eu acho Eu não acho eles mais Certo? Então Eu perdi Mas antigamente Eu não tinha o conhecimento Que eu tenho hoje Sobre a questão de tecnologia Então Eu nem procurava buscar Assim Aprofundar nessa área E realmente Eu deixei para trás O meu Facebook Né? Na época do Twitter Né? Quem aí lembra também Eu andei perdendo um Twitter também Né? Então Infelizmente Gente Acontece com tudo isso aí Mas Orientações Se você buscar aí na internet Você está tendo Para que você não possa mais acontecer isso aí E o que está acontecendo Edson? Com você Lá no seu canal do YouTube São essas pessoas Que esquecem a senha Que esquecem o e-mail Que a conta fica inativa Essas pessoas Que criam ali Mil Gmail E começa E começa a vender Para os youtubers Como mil inscritos Vende para fulano Vende para abertrano Vende para ciclano A coisa começa a aumentar Ela faz Dois mil gmail Ela faz Cinco mil gmail Como que isso funciona Edson? Ali ela tem uma sala Com um ou dois Ou três Ou quatro Ou cinco notebook Ou tem mais computadores de mesa Ela liga os computadores Em cada computador Ela adiciona Cem mil Né? Cem mil Desculpa Ela adiciona Quinhentos Mil contas Trezentos contas Né? E assim por diante Se ela tiver mil contas Em cada notebook Que ela tiver cinco notebook É cinco mil contas Cinco mil canais Que vai estar Cinco mil pessoas Que vai estar inscrito No seu canal Mas não vai interagir Com nada Ela te vendeu Aquele inscrito Ela coloca lá No modo automático Vai se inscrever Todos aí No seu canal Né? Lá no seu canal Lá no seu canal E você pronto Como que faz automático Edson? Você consegue fazer automático Até no seu celular Gente Existe aplicativo Que repete Toque de tela Toque de tela Você dá um comando Para ele Exemplo Escrever Inscrever 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 Puxa Inscrever Puxa Ele vai fazer Esse comando Por quantas vezes Que você queira Escrever Puxa Bater Puxar Bater Puxar Exemplo Você está se inscrevendo Bate Puxa Bate Puxa Bate Puxa Então infelizmente O aplicativo Para o seu celular Ele repete O comando Da tela Do seu celular E o comando Que você colocar Certo? E o que está acontecendo Muitas pessoas enganadas Pessoas comprando inscrito Aconteceu comigo Tem um vídeo Falando sobre isso Aconteceu comigo Eu fui também Mais uma vítima Dessas pessoas Que vende inscrito Na internet Eu fui Só que eu observei Que eu comprei Na época Quatrocentos inscritos Lá quando eu abri o canal O que aconteceu Deixa eu te falar Desses quatrocentos inscritos Eu vi que Tinha O meu vídeo Tinha duas Três Às vezes zero Visualizações Mas o meu canal Estava com quatrocentos inscritos Zero visualizações Quatrocentos inscritos Certo? O que é que eu fiz? Mandei mensagem Para a pessoa Eu falei assim Retira tudo Que você colocou Faça favor Retira tudo Que você colocou Faça favor Que eu não quero Ah por que você não quer? Porque felizmente Eu quero visualizações Eu desde Quando eu comecei o canal Eu prezo Por visualizações Se o meu canal Tiver dez mil inscritos Eu prezo Por visualizações Se ele tiver Vinte inscritos Eu prezo Por visualizações Então O que mais importa No YouTube São as visualizações Se o seu canal Está tendo bastante visualizações E não estão se inscrevendo No seu canal Simplesmente as pessoas Estão vendo o seu canal também Como algo Que ela vai lá Dê um joinha O YouTube já está notificando Ela que está apenas com joinha Ela assiste o seu vídeo E pronto Passou direto O que acontece Muitas das vezes Errado as pessoas Fazerem isso Eu penso É uma falta de ética Gostou do conteúdo Da pessoa Escreve Tem vídeos meus Que tem Quase trinta mil visualizações No No Edson Trabalho Canal Edson Trabalho Eu Quase trinta mil visualizações Tem vídeo meu Eu estou com cinco mil E cem Vou fazer Cinco mil e cem inscritos Certo Vai cair Inscrito meu Vai porque o YouTube Vai fazer a varredura Se ele detectar Alguma conta minha Que está Inativa ali Que tem pessoas inativas Ele vai retirar Esse aí mais que notório Mais que verdadeiro Vai acontecer Certo E só de falar uma coisa Chega de ficar com ilusão Que tem pessoas tirando Escrito do seu canal Nenhum ser humano Nessa terra Tem poder De entrar lá no seu canal E retirar seus inscritos A não ser um youtuber A não ser um hacker Gente Que quer perder muito tempo Mesmo Mas Nunca aconteceu até hoje Como que vai acontecer Então pensa Pensa Analisa o que eu estou falando Com você E Tira esse pensamento Que falaram Não sei quem falou Quem não tem experiência Que estão tirando inscritos Do seu canal Tem pessoas que me perguntam No privado E falam assim É porque O meu canal está caindo inscrito Porque simplesmente São coisas inativas São spans O youtube Identifica E vai lá E retira Exclui lá do seu canal Certo gente Então Teve gente até Que procurou a polícia Porque falaram Teve uma pessoa Que falou Que eu estava retirando O inscrito dela Por que Deixa eu explicar Já falei sobre isso Já no canal E vou te falar por que Tá vendo O PC ali atrás Ali Então De vez em quando Eu ligava ele Para ajudar Um amigo meu Né Entre aspas Né Entre aspas Era um amigo meu Mas Desde que Não acreditou Na minha Na minha Na minha honestidade Simplesmente Deixou de ser amigo Eu nunca pensei Em momento nenhum Ajudar alguém E passar a perna em alguém Em momento nenhum Quem me conhece Sabe do que eu estou falando Se eu for ajudar Se você me convencer Eu a te ajudar Simplesmente Eu vou te ajudar Por gostar Né Por prazer mesmo E porque eu quero te ajudar Simplesmente isso aí Eu jamais vou lá Ah vou ajudar fulano Eu vou ver se sobra Rebarba pra mim Nunca eu fiz isso Na minha vida Até mesmo Quando a gente ajuda alguém A pessoa é mais pobre Que a gente mesmo Né Então infelizmente É essa a questão Ou é mais pobre que a gente Ou é igual a gente mesmo Então Igual o todo está te falando A intenção é de ajudar Se você tem intenção De ajudar alguém Vai ajudar Sem segundas intenções Como eles falam Então essa pessoa Né Foi até na civil Fez um boletim de ocorrência Segundo ele Né Essa pessoa Fez lá um boletim de ocorrência E falou Que eu estou roubando inscrito Né Isso Né Vem falando até hoje Que eu estou roubando inscrito Eu não estou inscrito No canal dessa pessoa Se ela procurar lá Para ver Ela não vai me achar Não vai me achar Em momento nenhum E comenta por aí Fala em alguns vídeos Né Que o Youtube Notifica a gente Para alguns vídeos Porque a gente tem Antigamente Tem curtido os vídeos Dessa pessoa O Youtube tem vezes Que joga lá Na nossa cara Assim ó Fulano fez um vídeo novo Né Aí o que você vai fazer Você vai lá Assiste o vídeo Da pessoa Até mesmo que você Vai estar ajudando A pessoa Se você vai estar Dando visualização Se vai estar Dando 10 minutos De visualização Então você vai estar Ajudando a pessoa também Mesmo a pessoa Querendo não Né Então Você visualizou O vídeo da pessoa Beleza Você visualizou Beleza Ela fala Repete a mesma coisa De anos Falando Que eu estou roubando O inscrito dela Mas só Que são pessoas Desinformadas Que vai Procurar Informação Em pessoas Mais desinformadas Ainda Ah mas é Se esse fulano Que ele busca informação Já tem canal Com uns 200 mil inscritos Não importa Se tem 200 mil inscritos O importante Para você subir A quantidade de inscritos Vou dar exemplo Do Tiringo O Tiringo tem Quanto inscrito Ele entende de canal Ele mexe no celular No canal dele Não mexe Quem mexe é outra pessoa Então gente Você ter Inscritos No seu canal Então como eu estava Te falando Infelizmente A pessoa Ela tem 100 mil inscritos Mas ela não sabe Mexer no Youtube Ela não sabe Mexer no Youtube Estúdio Ela não sabe Mexer nas configurações Ela tem que pagar Alguém Para estar mexendo Para ela Certo Então tem pessoas Que vai procurar Informações Com pessoas Que não sabem Pessoas que sabem Menos do que ela ainda E as pessoas falam Não Está te roubando inscritos Não sei o que Não entende Vai procurar Vai estudar Vai atrás Vai ver Vai analisar a situação E vai ver Do que eu estou falando Que é verdade ou não É simplesmente isso aí Gente Não adianta você falar assim Apontar o dedo Para alguém E falar assim Está fazendo isso Mas se você Não 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 Saber o que você Está apontando o dedo Você simplesmente Você vai estar Apontando o dedo Em vão Você tem que Ter certeza Do que está falando Então beleza Fala até hoje Que eu estou roubando Inscrito dele Gente O meu canal Está com 5 mil Pobre inscritos Você acha Que se eu tivesse Esse poder Sei lá Se fosse mental Se fosse via celular Via software Sei lá Qualquer hacker Qualquer modo hacker Do mundo Que eu inventasse De conseguir roubar Inscrito de algum canal Você acha Que eu estarei Com 5 mil Pobre inscritos Gente Pensa Um inscrito Você conquista Um inscrito Para um vídeo Que ele gostou Do seu canal A pessoa gostou Do seu canal Ela vai lá Se inscrever Recebe notificação No celular Recebe notificação No computador Recebe Do qualquer lugar Então Se inscrever no seu canal Beleza Ela vai ver O vídeo lá Vai gostar Vai ver Se gostou Se inscreveu Né Existe Pessoas mercenárias Que só assistem Existe Todo lugar Tem pessoas Que só vão lá assistir Como eu falei aqui 30 mil visualizações E 5 mil inscritos O canal É de um capixaba Se eu não me engano Tem um vídeo lá Um short lá Que ele está beirando 2 bilhão Acho que é 2 bilhão De visualização Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu vou tentar analisar lá 2 bilhões De visualizações Shorts Né De animais Assim por diante E o canal Com 11 mil inscritos Se Vamos colocar aí Se 10% Das visualizações Desse único short Tivesse se inscrito No canal Se 10% De um bilhão É 100 milhões Né Se eu não corrijo Se eu estiver errado É 100 milhões 10% De 2 bilhões Seria 200 milhões De inscritos É o que eu estaria No meu canal 200 milhões De inscritos Se apenas 10% Dessas pessoas Tivesse apertado O dedinho lá Nervoso dela Lá no botão De se inscrever Eu teria 200 milhões De inscritos Em um Único vídeo Em um Único canal Mas acontece assim Gente Do nada Infelizmente É o que acontece Essa é a realidade Não deveria acontecer Poderia ser diferente Sim Poderia ser diferente As pessoas Poderiam Estar se inscrevendo No seu canal Poderia estar Se inscrevendo No seu canal Quem assistiu Seus vídeos Deveriam estar Se inscrevendo Se gostou do conteúdo Se está acompanhando você Mas infelizmente Essa não é a realidade Né Então não vão se inscrever Certo É o que acontece Pessoas Às vezes Gente Que vão lá Você põe Escreve no seu canal A pessoa Vê o seu vídeo Não gostou do seu conteúdo Não gostou da sua cara Não foi com a sua cara Não vai ver os seus vídeos Não te achou bonito E assim por diante Tem pessoas Que pensam de muita maneira Se você imaginar Nesse mundão Na ordem Meu Deus Tem pessoas Que tem pensamentos De qualquer jeito Né Às vezes Não vai ver os seus vídeos Porque o seu nariz É grande Né Igual o meu Seu pequenininho Né Às vezes Não vai ver os seus vídeos Porque você fica Ainda bagunçado Então pessoas Elas te olham Te avaliam E falam Não Isso aqui Não quero Não quero Inscrever no canal Não Eu gostei do conteúdo dele Me ensinou a fazer isso aqui Muito bom Muito bacana mesmo Mas deixa ele quietinho Aqui quieto É muito feio Para me inscrever no canal dele Então Tem pessoas que pensam De qualquer maneira De tudo De qualquer maneira Então infelizmente Vai ter visualizações Não vai ter inscrito Vai ter É Inscritos Não vai ter visualizações Como eu falei aqui Expliquei as duas coisas Para você Você está perdendo inscrito Nesse vídeo Você está Aprendendo Por que você está perdendo inscrito Você vai continuar Perdendo inscrito Vai Você pode ter certeza Que você vai Só que você tem que trabalhar Tem que trabalhar Para que a sua perca Não seja maior Do que Você está ganhando Nossa Exo Eu não consigo Crescer de inscrito Faça algo Que eles gostam A notícia Sei lá Faz alguma coisa Pesquisa Usa as ferramentas Que você tem em mãos Pesquisa O que As pessoas estão buscando Elas vão buscar Elas vão Né Em cima Daquilo ali Você vai lá Faz um vídeo Em cima daquilo ali Não saindo do foco Do seu canal Com certeza Eu não tenho Imagina Eu Meu canal Fala de tudo O Edson Trabar Fala de tudo Tudo que tem coisa Tecnologia Antenas Informação Tudo Toda essa parte De tecnologia As vezes eu mostro Instalar a antena As vezes eu mostro E li Eu lá Eu aqui Eu li O Edinho Capixaba Também é um canal mix Mas vamos dizer Que você tem um canal De culinária Certo Canal de culinária Você quer focar Na culinária O que está Fazendo as pessoas Procurarem Vídeo na culinária Vai Pesquisa aquilo E vai em cima Daquilo ali Faz um vídeo Como fazer isso Como fazer aquilo Outro Como temperar Não sei Faz um vídeo Em cima daquilo ali E pronto Você vai Estar Ganhando inscrito Qual o vídeo Que teve mais visualizações Você vai nos canais Mais famosos Né De De culinária E veja os vídeos Deles Não estou mandando Você copiar nada Simplesmente Estou mandando você Ver os vídeos Que as pessoas Estão mais buscando Informações Aí em cima Daquele vídeo Você faz o seu conteúdo O seu vídeo E posta Lá no Youtube E pronto Você vai estar Né Você vai estar Interagindo com o seu público Com o público Alvo Que você tem Que você está ganhando Então gente Essa é uma forma De você ganhar Escritos e visualizações Você buscando Assuntos Que as pessoas Estão interessadas Em saber É uma notícia Que você Se o seu canal Ele é mix Ou é de notícia Busca uma notícia Fresca Uma notícia Que vai dar resultado Uma notícia Que o povo Quer saber Quer saber uma coisa Pense em falar Em dinheiro Para o povo Busca Rapaz Se você der Se você der Uma notícia De dinheiro No Youtube Ah o governo Liberou Auxílio Não sei o que Não estou falando Você vai falar Fazer notícia falsa Que é errado Vamos dizer que você Ficou sabendo Primeira mão O governo Vai liberar 200 reais Para cada um No dia 10 de No dia 31 de fevereiro Né Exemplo Né Aí você vai Porta essa notícia Pronto Viraliza Todo mundo Vai querer saber Nossa 200 reais Como que eu faço Né Só se tem que Portar informações Como que eu vou te dar Uma dica Para você fazer um vídeo Tem gente que faz um vídeo Papapapapa Até o final Não Faz um vídeo Dando notícia Faz outro Ensinando como Como a pessoa fazer Um cadastro Faz outro Ensinando a pessoa Como é que vai retirar O dinheiro Porque se você Fizer um vídeo longo E você ensinar Tudo ali Somente um vídeo Seu vai ter Visualizações Se você Se você Pegar aquele assunto E dividir Para Em 10 vídeos Os seus 10 vídeos Vai ter visualizações A chance de aumentar o seu inscrito é maior Então é isso aí meus amigos Está perdendo inscrito? Infelizmente vai perder mais Mas lute para você conquistar Muito mais do que você vai perder Nossa Exo, você é uma pessoa tão negativa? Não, vai acontecer Esse ano está acontecendo Volta a acontecer o ano que vem de novo As contas PAN estão sendo excluídas Infelizmente eu concordo com isso Fazer uma faxina Então lute, trabalhe No seu canal Para que você possa crescer Mais do que você está perdendo Você perdeu 50 Conquiste 100 Você perdeu 100, conquiste 300 E assim por diante Então qualquer informação Qualquer dúvida, deixe nos comentários Que eu estarei trazendo para você Outro vídeo em cima das suas dúvidas E para que esse negócio de falar Que os outros estão roubando os seus inscritos Porque você mesmo está perdendo Por conta em risco Que é conta em SPAN Beleza? Então estamos por aí Esse é o trabalho Muito obrigado a todos Obrigado por aí Obrigado por aí Obrigado por aí Obrigado por aí Obrigado por aí